O presidente da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, participou da segunda reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Assistência Social do Estado, realizada em Cuiabá. Na ocasião, o conselheiro fez uma breve explanação das ações já desenvolvidas pela Comissão Permanente, presidida por ele, e ainda apresentou uma nota recomendatória que sugere aos 141 municípios de Mato Grosso que regulamentem, em uma única normativa, a política de assistência social e a concessão dos benefícios eventuais no prazo de um ano. A nota recomendatória prevê ainda que sejam instituídos o Conselho de Assistência Social, o Fundo Municipal de Assistência Social e o Plano de Assistência Social. Muitos dos gestores não conseguem e não têm capacitação para poder gerenciar esses recursos. E aí entra o tribunal trazendo a sua estrutura, a sua capacitação para que esses recursos se transformem em ações efetivas para a sociedade. Além da nota recomendatória aos municípios, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf também anunciou aqui a construção do Radar de Controle Público da Assistência Social e o Mapa da Fome, novas ações que serão implementadas pela Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Por mais que nosso Estado seja um Estado rico, ainda temos bolsões de fome, bolsões de cidadãos vulneráveis e que precisam ter uma atenção especial. Esse mapa vai ajudar muito para que os gestores possam dar as propostas nas políticas assistenciais. Nessa vertente, todas as ações desenvolvidas pelo TCE de Mato Grosso, ligadas à assistência social, foram enaltecidas pela Secretária Interina de Estado de Assistência Social e Cidadania. Ter hoje aqui a presença do conselheiro Guilherme Maluf, para a gente é um fato histórico e especial, porque isso mostra a preocupação do Tribunal de Contas do Estado, não apenas com um olhar na fiscalização, mas no acompanhamento e no monitoramento. Essa comissão criada, que é a Comissão Permanente da Assistência e da Saúde, que está chefiada pelo conselheiro Guilherme Maluf, é algo muito importante, não só para o Estado, como também para os municípios, porque traz uma maior segurança aos gestores. A programação desse encontro contou ainda com abordagens sobre demandas do sistema de justiça na assistência social e escritório social, a intersetorialidade entre os serviços socioassistenciais e o programa Ser Família, perfil suas dos municípios de Mato Grosso, entre outras temáticas. Para os gestores públicos presentes, a atuação do TCE de Mato Grosso, diante da nova visão institucional do órgão, com foco na orientação e capacitação, é bastante positiva. É muito importante a gente saber como funciona, o que a gente tem que fazer, porque municípios de pequeno porte, eles não têm uma demanda tão grande quanto outros municípios maiores do nosso Estado. A respeito do Tribunal de Contas, esse papel orientativo, a primeiro momento, que o conselheiro falou, o presidente, então é um papel orientativo, onde vamos nos capacitar, que também, assim, a gente precisa de uma orientação, de uma capacitação para a melhor execução das políticas, lá na execução de ponta mesmo, lá onde a gente pega, trabalha, sabe das reais problemáticas dos nossos usuários da política de assistência social. Legenda Adriana Zanotto